A Varei já está aí. A sabedoria popular é um conhecimento que o fruto da terra está sempre exaltando. E é uma coisa impressionante, né? O que é a sabedoria popular? É um acúmulo de vivências, de experiências, de investigações, de observações. E a pessoa vai formando aquele acervo de conhecimento e acaba resultando em coisa boa que passa a ser referência até para a própria silência. E tem uma história interessante. O sujeito estava campeando um cavalo, vinha por uma estradinha acanhada, uma estradinha que cortava um cerrado, e vinha o outro do lado contrário, um sujeito mais velho, conhecedor. Aí o que estava campeando o cavalo, encontrou com ele, via, via, cabrestinho no ombro. Vocês conhecem bem isso, né? Falei, escuta, só não viu um animal aí, não? Porque o sujeito na zona rural chama de animal, né? O cavalo, a ego, o burro. É um animal. É um animal, né? O senhor não viu um animal, não? É um cavalo? É. Não vi, não. Ué, mas se o senhor sabe que é um cavalo, como é que o senhor não viu? Não, porque eu estava olhando aqui na estrada, vi ali o rastro onde ele parou para esvaziar a bexiga. Então, ele firmou os quatro cascos, né? A pata dianteira e a traseira, e fez o xixi lá no meio, entre os quatro rastros. Então, não é uma égua, senão ela tinha feito o xixi para trás. Aí ele falou assim, tá certo. Aí o caboclo falou que era o cavalo, né? E falou assim, ó, era castanho, né? Ele falou assim, ó, mas se o senhor não viu, o senhor sabe que é um cavalo, agora como é que o senhor sabe que é castanho? Ele falou assim, não, porque na estradinha que ele vinha percorrendo ali, ele parou, tinha uma sucupira logo do lado da estrada, e ele parou para coçar o pescoço lá e deixou uns pelinhos de castanho lá no tronco dessa sucupira. É, o senhor está muito sabido, hein? É castanho mesmo. Agora, tem um outro defeito que o senhor não sabe. Eu falei, sei. Que defeito? Ele falou assim, ó, ele é cego do oito esquerdo. Ué, mas como é que o senhor sabe? Ele falou, não, porque ele de vez em quando parava para pastar, e ele só cortava o capim assim do lado direito, então eu vi que ele não tinha, que ele não enxergava do oito esquerdo. Rapaz, mas esse sujeito sabe demais, né? Eu falei assim, bom, mas tem um último defeito que eu acho que o senhor não sabe. Sei. E qual que é o defeito? Ele é manco da perna direita à traseira. Por que o senhor sabe? Se o senhor olhar o rastro dele na estrada, o senhor vai ver que ele firmava bem com as duas patas dianteiras e com a perna esquerda traseira. Com a pata direita ele não firmava, ele só cutucava o chão assim, então o rastinho é só de raspão, né? Aí o caboclo ficou admirado, mas o senhor conhece mesmo. O senhor falou assim, isso é sabedoria popular. É sabedoria popular. Tá certo. Pois é, o fruto da terra está entrando na sua casa. Bom dia. Periquito tá roendo, coco da guarirola, chuvinha de novembro amadurece a gabirola. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado. É só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaferra, lá no mato, no brazinho tem gal, no campo tem curriola, município e araçá. Tem os pés de marmelada, depois que passa a vinguela. Subindo pro cerradinho, mangaba e mamacadela. Muito bem, a Vareja está aí. Falamos há pouco da sabedoria popular, né? E falamos do cavalo. Sim. O cavalo era tão importante na zona rural, né? Porque era um meio de transporte individual. Dois, né? Engarupado. É verdade, às vezes até no cabeçote da cela. O mais pequeno levava no cabeçote. Às vezes carregava três, né? É, o motorista principal ia na cela, né? Tinha o garupeiro e a criança, o menorzinho, ia na frente. Levava três de uma vez. Vocês falam, cabeça do arreio, né? Cabeça do arreio. Vocês sabem muito disso. Vocês têm uma sabedoria. E é interessante que custaram aparecer os veículos motorizados, né? Aí primeiro veio o jipe, né? Depois alguns já mais graduados compravam o caminhonete, né? É, exato. Mas é interessante que os veículos automotores eram importados, né? A primeira fábrica de automóveis no Brasil foi já no fim dos anos 50, implantada pelo Juscelino, né? Sim. Então, primeiro, esses primeiros casos eram importados. E tem uma história muito interessante do sujeito que... Porque quando o sujeito comprava um automóvel, ele ficava bravo, né? Importante. Ficava importante, né? E gostava de fazer inveja. É, verdade. Fazer figa. Isso, né? E o sujeito lá, coitadinho do cavalo dele, né? Ficava olhando, mas tinha uns desafios interessantes, né? Sim. Principalmente quando fala do namoro. Isso. Essa história é bonita demais, né? Acho que eu já sei onde você quer chegar. Já cheguei. Cavalo enxuto, né? Que está no repertório de vocês. Sim. Exatamente. Com certeza. Vamos cantar para o pessoal ver? Vamos lá, então. Vamos lá. Vocês são que vão cantar. Eu não sei cantar, não. Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirando. Não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado. Um fazendeiro moderno, só me chama de quadrado. Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, vamos fazer uma aposta, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Granfino corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruelas. Eu selei o meu cavalo, que tem asa nas canelas. Trampino entrou no carro, pulei em cima da cela. Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas. Chamei o macho na esfora, bem por baixo das costelas. Eu entrei por um atalho, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela. Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela. O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto. Mas aqui no meu sertão, teu cavalo é absoluto. Foi Deus e a natureza que criou esse produto. Essa vitória foi minha, e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços desse matuto. Conserva de abobrinha com temperos picantes. Está no livro A Cozinha Goiana, do escritor Bariano Hortécio. Daqui a pouco. Existem na natureza vários processos ou maneiras de propagação e germinação das sementes. Os principais deles são a deicência, a anemocoria, a hidrocoria e a zoocoria. E vamos começar a demonstrar aqui pela deicência. Aqui é um processo de deicência. Essa é a fruta do pau-terra. Deicência é isso. Quando o fruto seca, o escasulo aqui, que protege as sementes, ele faz isso. Abre e arremete as sementes. Olha, e as sementes são também aladas. Elas acabam... Aí, o vento acaba levando e elas nascem. O Ipê também libera as suas sementes pelo processo da deicência. Olha só. É uma leguminosa. Essa vagem se abre e libera as sementes. E aí vem o processo da anemocoria, que é essa que a semente é propagada também pelo vento. Veja bem. Isso aqui é a fava, a conhecida fava de secupira. Então, o vento, por ela ser alado, olha. Ela tem essas abas aqui. Então, quando o vento vem, ela é arremessada pelo vento e vai nascer longe do pé principal. Agora, eu quero aqui destacar uma particularidade da semente da sucupira. Vou demonstrar aqui. Ela é uma semente mais difícil de germinar, porque entre a sua película aqui e a semente propriamente dita, existe um óleo. É um óleo aqui altamente combustível. Pois é, aí o fogo passa, queima essa película que protege a semente, mas entre a semente e a película tem uma camada de óleo aí. Esse óleo está sendo queimado. É altamente combustível. A água não mistura com óleo, é claro. Queimando o óleo, assim que chove, a semente então germina. Além da semente da sucupira, que é alada, temos uma infinidade de outras, como, por exemplo, a semente do bálsamo, a semente do capitão ou maria preta. Essa do capitão, inclusive, parece uma borboletinha. Tem asas dos dois lados. Isso facilita mais ainda a propagação dessa semente pelo vento. Essa semente aqui, em forma de disco, é alada em toda a sua circunferência. Já o processo da hidrocoria é aquele que é semente elevada pela água. Por exemplo, o buriti. Olha, eu estou aqui com os cocos de buriti. O buriti cai na água, o coco é um pouco duro, fica como se tivesse de molho, a água amolece sua casca, libera a semente, que é a castanha, e aí sim nasce. E assim são formados os nossos belos buritizais e veredas. O processo da zoolcoria é aquela que a fruta, ou a semente, tem que passar pelo intestino dos animais, pelo intestino ou pelo bico. É o caso, por exemplo, do tucano, que é um grande plantador de açaí. Pega o coquinho ali e esparrama na floresta. A marmelada, por exemplo, essa aqui, a nossa marmelada do campo, ela é plantada pelo lobo, pela raposa. Então, ele come aqui sua polpa, e aqui está cheio de semente. Olha só. Onde ele defeca, essa semente já vem fertilizada e não demora para germinar. E olha, o morcego também, e quase que principalmente, é um grande agente do plantio na floresta. É o processo da zoolcoria. Ele pega a fruta, leva a semente, onde ele defeca, ou mesmo onde ele deixa a fruta cair, a semente cair, naturalmente, essa semente vai germinar. Periquito tá roendo o coco da guarirola, chuvinha de novembro amadurece a gavirola. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado. É só sair e encher as mãos de petanga. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os telespectadores do programa Futs da Terra. Não, mas eu falei que foi com o Vinícius, não foi com você, não? Ué, mas ele é o Vinícius. Ué. Qual que é o Vinícius e qual que é o Vinícius? Vinícius e o Vinícius. Isso. É mesmo? Você tem certeza? Certeza, absoluto. Mas é a cara um do outro, né? É, engemo, né? É, engemo, né? É, engemo. Qual que é mais velho? Eu sou mais velho um minuto. Um minuto? No documento fala que é um minuto, mas eu acho que é mentira. Só pra parecer que é um pouquinho em tempo mesmo. É mesmo? Porque como que tira um e depois tira o outro depois de um minuto? Só se vir grudar no pé. Só se for o cross mesmo. Eu tô com isso aqui com essas meninas aqui, porque eles agora tão prosa, né? Antes era tímido, né? Aí foi crescendo. E eu tô observando o disco aqui, o CD novo que eles me trouxeram aqui. Meu Primeiro Beijo. Queria ter uma conversa com vocês sobre isso. Pode falar. Esse primeiro beijo. É uma ficção? Um desejo? Ou realmente já aconteceu com o meu desejo? Ah, um desejo. Nós estamos na captura da menina ainda. Tem que capturar. Tem que pedir não, porque como faz? O pai já liberou? Hã? Já. O pai já liberou? O pai já liberou? O pai já liberou. E a composição dos seis, né? Isso, da nossa composição. É, né? É a primeira composição de vocês? Não, é a oitava composição. Oitava composição. A gente já tem bastante música. Me fala uma coisa. Vocês vieram no Fruto Santa Terra com quantos anos? A primeira vez eu acho que a gente tinha em torno de sete ou oito anos. Sete ou oito anos? Isso. Quando a gente tava começando assim a dar aquela... Eu gostava muito de fazer programa infantil. Até já fiz uma há muito tempo. Pois é, agora não esqueceu, né? Tá mais graduado um pouquinho. Tá mais graduado, né? Pois é. Agora, hoje vocês estão com quantos anos? Hoje nós estamos com 14. Olha, eu não pergunto isso pro Galvão Galvãozinho, que o pessoal mais velho acho que é falta de respeito, né? Mas pro senhor eu posso perguntar quantos anos, né? E diz eles que é nosso padrinho. Padrinho musical. Galvão Galvãozinho, né? Isso. Pois é. Venâncio, todo artista que começa, é claro que tem uma linha de inspiração, né? Inspira num jeito de cantar, de interpretar, de tocar, né? Em quem vocês se inspiraram no comecinho da carreira, porque agora já não é começo mais, né? Desde o início a gente se inspirou muito em Tião Carreiro Pardinho, que foi um grande músico, um grande intérprete, um grande compositor. E tocar o pagode do Tião Carreiro pra gente é uma coisa que é iluminada pra gente. A gente gosta muito. E hoje a gente tá inspirando nos cantores que tá viva ainda com a gente, o Chirãozinho Charoró, de Paulo e Paulino, que é esse pessoal, Chirão Correiro pra Ná. A gente gosta muito deles, gosta de tocar as músicas deles. Vamos ver então como é que ficou o primeiro mês, como vai ficar, né? Isso acho que é coisa pra futuro, não é mesmo? Vamos acompanhar a música. Quero ganhar um beijinho seu Pode ser um selinho, mas vai ser meu Só pra eu sair contando pro mundo Que meu primeiro beijo foi você quem deu Olhos azuis, cabelo cor de ouro Inteligência cara, beleza de tesouro Estrela mais linda que caiu do céu Perfume de jasmin com sabor de mel Amanhã cedo te encontro na escola A gente conversa e talvez namora Vai tocar o sino naquela hora Me dê um abraço e depois vai embora Até amanhã, meu botão de rosa Quero ganhar um beijinho seu Pode ser um selinho, mas vai ser meu Só pra eu sair contando pro mundo Que meu primeiro beijo foi você quem deu O Kleber, a Milka, a Nádia, a Bruna e o Rodrigo Formam o grupo Passarinhos do Cerrado Esse grupo já esteve aqui por algumas vezes E começo conversando com a Bruna Bom dia Bruna Bom dia Bom dia a todos Vou fazer igual o pessoal em solenidade Cumprimentando a Bruna, cumprimento a todos Tudo bem Bruna? Tudo bem Me fala um pouquinho da formação do grupo Vocês já estão com mais ou menos uns 8, 10 anos de formação Sim, agora nesse ano a gente completa 10 anos de formação do grupo Muitas pessoas já passaram pelo grupo Muitas pessoas se somaram à nossa história E vieram nos ajudando a dar essa cara que a gente tem hoje E o Passarinhos do Cerrado então traz um trabalho autoral Com base no ritmo que é o coco E a gente misturando o coco com as manifestações tradicionais aqui dos povos do Cerrado A Folia de Reis, a Congada, a Catira A gente criou o que a gente chama de coco de folia Que é o que a gente vai apresentar um pouco para vocês Agora é um grupo né Rodrigo Que não é apenas vocal Não é apenas de interpretação É um grupo de pesquisa né Sim, com certeza A gente vai a fundo assim nas pesquisas regionais né Não só do Nordeste mas de Goiás também Para poder transformar isso numa música que também não seja a reprodução do Nordeste Que seja também referência para Goiás Rodrigo, o que vocês cantam agora? A gente vai cantar o coco do pica-pau Vamos lá então né Vamos lá Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau E quando cutuca o toco traz a esperança de um povo celebrando o natural Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau E quando cutuca o toco traz a esperança de um povo celebrando o natural Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau Oi pica-pau, pica-pau, pica madeira, pica gás de arueira, pica toco sem parar Pisa no chão, pois no chão tem a certeza da força, da natureza, o que eu quero ela me dá Pini-ca-toco bate o pico na madeira, lá no tronco da mangueira, onde mora de puap Pini-ca-toco fazendo buraco ouro, carapina, bicho solto, o topo é seu lugar Suas cenas bonitas, todas colorida, no branco trago a paz, no vermelho a vida No preto a tristeza, no peito de quem ama e tem a esperança de encontrar quem bem queria Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau E quando cutuca o toco traz a esperança de um povo celebrando o natural Arara sua arara vermelha, ou arara canindé Que mostra sua beleza, tempera, viola, maria faceira Coruja orelhuda, ou coruja caburé Tem coruja buraqueira, da igreja é bonita e tem fé Papagaio verdadeiro, periquitim, baracanã, jacaco, canarim, aracauam Todos eles tem nobreza, logo mostram sua beleza, logo aos raios da manhã Juritito, canaçu, cujo bico tem firmeza Marreca que tem coleira, unha toca o tachã Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau E quando cutuca o toco traz a esperança de um povo celebrando o natural Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau Esse velho passarinho tem um lindo pica-pau Oi pica-toco, pica-pá, pica-madeira, pica-gá de arueira, pica-toco tem pará Pisa no chão, pois no chão tem a certeza da força da natureza O que eu quero ela me dá Pini-gatoco bate um pico na madeira, lá no tronco da mangueira Onde morar e pico-ap, pini-gatoco fazendo buraco ouro Carapina, bicho solto, o corpo é seu lugar Suas penas bonitas, todas coloridas No branco trago a paz, no vermelho a vida No preto a tristeza, no peito de quem ama E tem a esperança de encontrar quem bem queria Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau Muito bem, vocês acompanharam aí o Coco do Pica-Pau Isso é um trava-língua, hein? Coco do Pica-Pau, né? E agora vocês têm uma segunda música, né? Sim, a gente também trouxe aqui o Coco pra Xambar Que é uma música que está agora no nosso segundo CD Origens, que está pra sair E que traz um pouco dessa origem de fato Desse ritmo que a gente faz E a gente descobriu nessas pesquisas, né? Que existia uma nação Povos da nação Xambar Tanto em Pernambuco Quanto num quilombo remanescente aqui na região de Niquelândia E aí a gente acabou misturando um pouco disso E trazendo um pouco também da história dos avós do Rodrigo Então é uma música que conta um pouco da origem do próprio Rodrigo E da origem da formação, da nossa formação, né? Dos povos aqui, dos Cerrados Rodrigo Caverna, vamos acompanhar então os bons resultados dessa mistura, né? Vamos que vamos Vamos lá Meu avô foi violeta, folia tradicionais Esse é neto de escravos, de Niquelândia, Goiás Minha avó velha guerreira, que também foi folia Neta de avacanoeiro Que traz no seu canto firme as vozes de seus guerreiros E ele veio da Xambar Ela vem de amar o leite E ele veio da Xambar Ela vem de amar o leite Pois são guerreiros de verdade Que na luta não podiam Criou mais de doze filhos Que nesse mundo surgiu Ninguém prestou homenagem Ninguém deu o tratamento Trago na voz o amendo Trago aqui meus instrumentos Violas e maracas E ele veio da Xambar Ela vem de amar o leite E ele veio da Xambar Ela vem de amar o leite Ele veio da Xambar Ela vem de amar o leite E ele veio da Xambar Ela vem de amar o leite Muito bem, Passarinhos do Cerrado Na primeira música, Rodrigo, vocês conseguiram reunir aí Grandes exemplares da nossa fauna aqui do Cerrado, né? Sim Você catalogou tudo, juntou direitinho ali na música, né? Isso Agora, você sabe que hoje tem muita gente que imita passarinho, né? Gente assim que tem um talento para assoviar, né? Vários tons, vários timbres, né? Sim, com certeza E esse pessoal costuma ir na televisão pedir para aparecer Tem uma história de um sujeito que foi na televisão E chegou lá, sabe? Queria falar com o produtor, aquela luta toda, né? Difícil falar Aí o produtor conseguiu abrir um espaço para ele, né? Ele foi lá Aí entrevistando, falou assim O que você faz? Imito passarinho Imito passarinho mesmo? Imito Falei, rapaz, mas imitar passarinho Aqui já teve tanta gente imitando passarinho, sabe? Isso aí, se você fizer outra coisa, tudo bem Aí o sujeito ficou aborrecido ali, sabe? Porque imitava muito bem, né? E o produtor dispensou Aí ficou meio triste Viu uma janela aberta assim Subiu na janela Batei o aso e foi embora Ixi Rapaz, isso aí Vamos então para os nossos comerciais Outro dia o escritor Bariane Hortêncio ensinou para a gente aqui na Cozinha do Frusto da Terra Como se prepara um patê de giló Que é uma delícia Hoje ele vai fazer uma conserva de abobrinha Que é um tiragosto saborosíssimo Bom dia, bom dia Bariane Bom dia Bom dia Essa receita também está no seu livro, Cozinha Goiana, né? Tem também, é Mais de mil e trezentas receitas? Não, isso aqui nós temos mil e trezentas receitas, então Mas tem mais elaboradas já Ele fica escondendo É, isso aqui é uma conserva que serve para tirar gosto de abobrinha verdinha, que é chamada abobrinha de porco, né? E eu vou te dizer, isso aqui eu costumo chamar que é um salva pátria Você vai receber um convidado, uma visita Você corre lá, faz uma conserva O patê de giló, então Então está certo É uma maravilha para isso, não é? Isso Te tira de qualquer apuro, né Bariane? Isso Mas vamos passar então os ingredientes? Vamos passar O que você vai usar? Primeiro, um quilo de abobrinha verde cortada em fatias bem finas Meia cebola bem picadinha Três dentes de alho e duas pimentas bode cortadas bem fininhas Uma colher das sobremesas de sal Meia colher das sobremesas de orégano Cebolinha e salsa Duas colheres das sopas de azeite de oliva Uma dose de cachaça branca Vinagre é para completar até cobrir Meio limão Podemos começar então? Pode não E por onde você começa? Tem que ter um vidro, né? Limpinho Se puder esterilizar inclusive Porque isso aqui vai ficar a conserva por alguns dias, né? Isso é Então Você vai colocar a primeira abobrinha então Olha gente Ele explicou que ela tem que ser fatiada E como é bonito uma abobrinha, hein? E eu vou aproveitar aqui a presença do nosso escritor Grande conhecedor da nossa cultura Do folclore De ditados, de dizeres, né Bariane? Por que a gente diz conversando abobrinha? O que quer dizer conversar abobrinha, hein? A abobrinha é um desigrediente mais barato e mais usado na mesa do povo Tinha demais, né? Tinha com fartura Então quando você está conversando demais, você está conversando abobrinha Conversando abobrinha, coisa que todo mundo conhece, todo mundo tem Bom, terminou de colocar toda a abobrinha aqui Você vai colocar o que agora? Agora eu vou colocar o sal Sal E agora? Agora eu vou pôr cebola Cebola bem picadinha, né? É, cebola bem picadinha Agora eu vou pôr o alho Olha aí O alho e duas pimentas O orégano Eu aprendi que pimenta com semente arde muito É É só uma colher de sobremesa, né? É, o cheiro verde Cheiro verde É Agora o que? Agora eu vou pôr o óleo O azeite, né? Vou pôr o limão Limão Agora é hora da cachaça E agora, como não vier a faltar, é a cachaça goiana É, Bariane, eu acho que... Apenas uma dose Agora então é hora do vinagre Agora vamos cobrir com vinagre O vinagre então tem que ter a quantidade que cubra toda a abobrinha, né? Cubra toda a abobrinha Porque toda conserva, ela precisa dessa cobertura, né, Bariane? Aqui, justamente, agora nós vamos lacrar bem e... Misturar? Vou bater Vamos experimentar então? Vamos ver Vamos ver como é que ficou, né, Bariane? Vamos ver Ó Toma uma aqui Eu vou pegar uma aqui Vamos lá então? Vamos ver Ficou bom Muito bom Bom mesmo Ele acabou de me dizer que falar com quem sabe é um descanso E é mesmo Ficou muito bom Você sabe por que que é? Não, por quê? Uma mulher branca teve um filho preto E o marido dela E o marido dela queria matar o dono do armazém Aí, eu fui falar com o compadre O padre falou, não, meu filho, isso aí é muito natural Quando as pessoas têm gente assim, depois de 50, 60 anos, nasce um filho preto É uma honra muito grande Aí, eu fui falar com quem sabe é um descanso Falar com quem sabe é um descanso Falar com quem sabe é um descanso E olha, gente, não deixe de fazer esse tiragosto aí não Porque quando chegar a visita vai ser um descanso, né, Bariane? Muito bom, muito saboroso, vale a pena Bom dia, Chico Afa Bom dia, Milton Posso dizer aqui que quando nos conhecemos, éramos ainda meninos? Pode dizer, porque a gente tem um tempo já de estrada aí E quantas estradas, hein, Chico? Foram muitos estradares de frutos da terra Passando por diversas canções, diversos estilos Interpretando nossas cantigas e de outros compositores famosos E estamos aqui, né, Milton? Chico, mas te conheci ainda no Musical no 2, né? Quando você começou, estreou, né, no Musical no 2, foi isso? Ou não? Foi no mundo das crianças da Magda Santos, né? Exatamente, na verdade, essa época de estudante ainda Eu estava desenvolvendo alguma coisa e a Magda me levou lá E aí eu apresentei pela primeira vez e já peguei gosto E eu lembro que você tinha um programa chamado Ubicultural Depois, Espaço 2 Isso Aí, felizmente, veio o frutos da terra e a gente estava lá Ô, Chico, não vamos revelar muita coisa aqui não Porque o nosso passado é maravilhoso Mas o futuro é melhor, né? E fala dos seus projetos, Chico É, nós estamos com o Chuva das Flores, um CD que a gente já mostrou uma canção aqui E está na ativa E tem vários projetos aí que a gente depende mesmo desses projetos Dessas leis de incentivo Mas dependemos mais ainda do pessoal que ali está Para julgar esses projetos, aprovar ou não, né? Então a gente está na mão deles Mas projetos são muitos Agora, se vão acontecer, nós temos esperança E tomara que as mãos deles sejam generosas, né, Chico? É isso que a gente espera Costuma ser Ô, Chico, você canta uma música do Elomar Uma peça muito bonita que é o Arrumação, né? Essa Arrumação é interessante Eu gravei a primeira vez junto com o Elomar, Geraldo Azevedo, Vitafarias E Xangai, num disco chamado Cantoria 2 Eu gravei sem saber que estava gravando a metade do Teatro Goiânia Foi uma gravação ao vivo Depois gravei de novo eu com o Felipe Valós Num disco nosso, só com músicas do Elomar E finalmente gravamos no DVD Sertana Cantares Que foi feito lá na Fundação Cultural Em Vitória da Conquista, na casa do Elomar Um trabalho dirigido pelo filho do Elomar, que é o João Omar, né? Que ficou muito bom A gente até mostrou no Frutos da Terra, outra vez, uma parte desse DVD E como tem muito tempo que você mostrou, vamos mostrar agora, né? Agora com uma versão diferente, com o Luiz Chafim, né? O maestro Luiz Chafim que está sempre assim nos amparando nesses momentos E a gente vai fazer então essa nova leitura do Arrumação, não é isso? Pois é, Arrumação com Chico Afra, violão Luiz Chafim Perfeitamente Vamos doar Jusifina, sai cá fora e vem ver Ó, e os forro rameado vai chover Vai, tremina, reduzir toda a criação Das bandas de lá do rio Gavião Chiqueira pra cá, já ronca outro fã Futucatunha, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Mãe prudência, ainda nunca é o ai O ai roxo dessa lavoura tardar Diligência, pega a pânico, vai com tua irmã Vai com tua irmã, vai no pulo só Vai com o iê, o ai, ai de tua avó Futucatunha, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Lua nova, suçarana vai passar Seda branca, na passada ela levou Pontadunha, lua fina, risca no céu A onça, a prisunha, a cara de réu O pai do chiqueiro, a gata comer Foi um trovejo com as águas e a só Foi tanto sangue te dá dó Os ciganos já subiram beira rio É só danos, todo ano nunca vi Paciência, já não aguento a pisse que são Já sou um caco véi desse meu sertão Tudo que juntei foi só pra ladrão Futucatunha, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Futucatunha, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Futucatunha, pega o catador Futucatunha, pega o catador Vamos plantar feijão no pó Futucatunha, pega o catador Bom dia, Luiz Augusto Bom dia, Mildo Bom dia, Mauri Garcia Bom dia, Mildo E lá na outra ponta, bom dia, Chafim Bom dia Tudo bem, gente? Tá tudo ótimo, maravilhoso O Luiz esteve aqui no programa outro dia E falou do projeto, 25 anos Isso Luiz Augusto Amarie Garcia E tá aqui o projeto, né? Tá aí Tá aqui o CD Agora é interessante, hein? Pra comemorar 25 anos Pro serviço de terno De gala, né? Olha só É É um acontecimento raro, né? Não é qualquer casamento que dura 25 anos Aqui no meio do cerrado Casamento musical, então Terno E não teve nenhuma montagem aí, viu, Hamilton? Terno e gravata no meio da Serra dos Pirineus Não, eu tô sentindo Vocês deram bem com terno, né? Ficou legal, né? Já dá pra mostrar alguma coisa do projeto? Já, claro Que não é mais um projeto Claro Já é um trabalho pronto É um trabalho pronto É uma compilação, como o próprio nome sugere, né? 25 anos 25 anos e um pouco mais, né? É Mas a gente conta um pouco dessa história Desses 25 anos Com algumas regravações Com músicas novas Que sempre tem Traz essa carga da história, né? Pois é, 25 anos o Luiz Augusto 25 anos a Maury Garcia São 50 anos de experiência, né? Não São 25 anos Com o Pilato aqui nesse CD O que que vocês cantam aqui? Primeiro, vamos mostrar duas músicas, né? Beleza A primeira A primeira é Traços de Menino É uma composição nossa A minha e do Luiz Augusto E uma música já até Com uma certa idade, né? Já é maior de idade Já é Traços de Rapaz Já Já não é menino mais Menino aí cresceu, né? Fizemos essa música E agora que a gente teve a oportunidade de colocá-la em disco E é muito bonita Já escutei E agora vamos passar aí para os nossos telespectadores apreciarem Com prazer Vamos lá Eu vejo trançar as cordas A corde de um só compasso O tempo corre ligeiro O tempo corre ligeiro Feito um menino descalço Caminhando em terra alheia Aprendendo passo a passo Que o que passou é poeira 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 a poeira, sou cavaleiro, sou rei, menino riscando traços, meu canto é minha lei, nos lugares onde passo, abrem trilhas e fronteiras, abrem sorrisos e abraços, e os cascos sobre a poeira, poeira, pó, poeira, poeira, pó, 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 po Poeira, poeira, pó, poeira, poeira Sou cavaleiro, sou rei Menino riscando traços Meu canto é minha lei Nos lugares onde passo Abre trilhas e fronteiras Abre sorrisos e abraços E os cascos sobre a poeira Poeira Pó, poeira, poeira, pó, poeira, poeira, pó, poeira Pó, poeira, poeira, pó, poeira, poeira Pó, poeira, poeira, pó, poeira, poeira, pó, poeira Pó, poeira, poeira, pó, poeira, poeira Recebo aqui no Frutos da Terra, nessa manhã Um quarteto de jovens senhoras da cidade de Pirinópolis Sejana, bom dia Bom dia, Hamilton Eu estou puxando o assunto com você primeiro Porque me falaram aqui que você é a mais prosa das quatro, né? Ah, dizem que sim, Hamilton Me fala uma coisa Irmãs, você? Eu, Sinara e Karina, somos irmãs E Tereza Cristina, nossa prima e irmã do coração, né? Está tudo em família, né? E o torno petista? Juninho Siqueira, também de Pirinópolis Também de Pirinópolis Bom, o João é fora de séries, né? Já falei aqui O João é de séries Mas está na vizinhança, né? João Marcelo veio fazer violão aqui para esse quarteto maravilhoso, né? Pois é, e vão cantar a música Canção por Pirinópolis, do senhorzinho Aliás, essa música, Alegre Pirinópolis E Alegre do Goiás, tudo É linda, né? Uma composição, assim, ímpar Do senhorzinho, né? Que deixou aí como uma lembrança do grande poeta que foi, né? Do grande compositor que foi Vamos então? Canção por Pirinópolis Obrigada Quero nessa canção Falar de amores E das saudades que tenho guardadas em meu coração Gente, perfumes, encarnadas, rosas, hébreas de olores Que vão enchendo a minha alma triste de tanta emoção Festa do divino, altanger do sino E as cavalhadas tão engalanadas E as pastorinhas tão bonitinhas querendo cantar Em noites de lua cantam pelas ruas Fundo a serenata São os trovadores que por seus amores vivem a soluçar Peça da capela tão simples e bela Que a do bom fim que inspirou em mim Estes versinhos de um ser esteiro que vive a cantar Festa do divino, altanger do sino Só o seu nome quero exaltar São tantas coisas que só Pirinópolis pode mostrar Festa do divino, altanger do sino E as cavalhadas tão engalanadas E as pastorinhas tão bonitinhas querendo cantar Em noites de lua cantam pelas ruas Uma serenata São os trovadores que por seus amores vivem a soluçar Peça da capela tão simples e bela E a do bom fim que inspirou em mim Estes versinhos de um ser esteiro que vive a cantar Seu povo e sua cidade amiga Só o seu nome quero exaltar São tantas coisas que só Pirinópolis pode mostrar Laya, laya, laya Se a garganta está inflamada, tem uma receitinha caipira Mastigue e engula o óleo da fava de sucupira Deus te põe a virtude 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 Obrigado.